A paz do Senhor Jesus a todos nesta tarde, amém? Eu quero que você já abra a Bíblia comigo, por favor, meus amados. Vamos ao livro de João, capítulo de número 3, o verso de número 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ô irmão, Jesus falou a Nicodemus sobre um assunto. Até eu fico perguntando, por que a Nicodemus? Partindo de um princípio que a gente vê que a princípio ele não entendeu. Eu vejo a palavra de Jesus a Nicodemus, é uma das palavras, vamos dizer, é a essência do Evangelho. É o fundamento principal do Evangelho, que é o novo nascimento. E Jesus falou tudo isto, explicou a Nicodemus, a respeito desta obra gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Nós já provamos, vivenciamos isso no nosso dia a dia, e sabemos tudo o que o Espírito Santo fez. E também fará em nossas vidas, ele faz toda hora, todo momento. Uma das coisas que Nicodemus não entendeu, quando Jesus falou do Espírito Santo, da regeneração, dessa transformação, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Uma obra do Espírito Santo. E Nicodemus é difícil de entender, porque o Espírito Santo, ele tem mente. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo tem vontade. Quando eu digo que o Espírito Santo tem mente, é a mente de Deus. Ele faz a vontade de Deus. Ele faz segundo a mente de Deus, a vontade de Deus, não a nossa. Não podemos submeter o Espírito Santo às nossas vontades. Não podemos submeter o Espírito Santo ao nosso querer, ao nosso bem-prazer. O Espírito Santo, ele vem, ele toma conta da nossa vida. A partir daí, ele é o Senhor da nossa vida. Não tem como não nos render. Não tem como nós não nos prostrar e nos render diante da obra gloriosa que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Eu conto sempre um testemunho de uma mãe de um amigo meu. A mãe de um amigo meu, sabe aquela mulher, aquela nordestina, assim, aquela natureza bem... Bruta, perdão da palavra, mas é justamente isso. Mas, eu ia na casa dela e ela dizia assim, Irmão Josué, como é que é esse negócio de ser ovelha? Eu disse, não, nós somos ovelhas, ovelhas do Senhor. Mas, qual é o segredo? Porque, para mim, é impossível um dia eu ser ovelha. Aí, eu explicava, não, isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Quando nós nos rendemos a Deus e reconhecemos os nossos pecados, a partir daí, o Senhor nos dá o Seu Espírito, e o Espírito Santo começa a fazer essa obra na nossa vida, e, de repente, o bode passa a ser ovelha. Aí, ele falou, ela dizia, Meu Deus, quem sabe um dia eu consiga, né, tudo isso. Resumindo, passou muito tempo, nunca mais a vi, Havia visto essa mulher, uma senhora, bem agradável. Eu estava indo para a igreja, na época eu estava indo de bicicleta, a esposa na garupa. Aí, eu vi alguém lá do outro lado da rua que dizia, Irmão Josué. Aí, eu olhei ela, Bíblia na mão. Bíblia na mão, assim, sobre o peito, aquele sorrisão de alguém cheio do Espírito Santo. E olhou para mim, e gritou na rua, todos que passavam ouvindo ela, dizendo, Ei, o milagre aconteceu, agora eu sou ovelha, olha aí, ó. Eita, Glória, levante a mão e dá Glória para Ele. Mas é como, Jesus disse a Nicodemus, o vento sopra. Foi cantado aqui à tarde, graças a Deus. O vento sopra. Mas você não vê isso. A gente só vê o estrago que o vento faz, não é? Graças a Deus que os ventos estão soprando aqui, nessa tarde. Porque há uma conexão muito gloriosa entre esse vento e a obra do Espírito Santo. Quem éramos, como vivíamos? Pobre de mim, da minha casa, de nossa casa, como vivíamos, como andávamos. E, de repente, o vento soprou lá dentro da nossa casa. Nós não esperávamos, não imaginávamos, não fomos nós que abrimos a porta e disse, Venha vento glorioso, vento que sopra do céu. Este vento, eu sei de onde ele vem. Ele vem lá de cima. E é o Senhor que está soprando. Seja bem-vindo a casa. Para fazer uma mudança. Uma transformação. Eu vou ser breve, como já disse antes. Vamos, o próprio livro. O próprio João, por favor. Aleluia. João, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 19. Por favor. Todos encontraram a mim? 20 e 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. Primeira coisa. Que Jesus traz para o coração. Paz. Paz, aqui não é ausência de conflito. Paz que Jesus fala aqui, paz interior. Porque o momento que os discípulos viviam, era um momento conflituoso. Perseguidos. Medo de morrerem. Presos, fechados no cenáculo. Com medo, mataram o nosso mestre. Irão nos matar. E, de repente, Jesus aparece-lhes. Trazendo paz. Jesus agora, em um corpo metafísico. Como ele sempre foi. Aquela voz graciosa. Uma das características fundamentais da voz de Cristo. Uma voz graciosa. Paz seja convosco, meus discípulos. Pedro. Fica na paz, Pedro. João. Paz, João. Paz, Senhor. Paz. Olhem para mim. Olhem para cá. Jesus, tirando o manto. Olha aqui minhas mãos, ó. Veja aí as marcas. Veja aí os meus pés aí, ó. Olha as marcas. Os sinais dos escravos. Aí parece que eu vejo Jesus levantando o manto. E mostrando-lhes a lança que havia lhe transpassado. Veja aí onde me transpassaram a lança. Sou eu. Sou eu. Eu estou vivo. Aleluia. Sou eu. Sou eu. O mestre. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Aleluia. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Está aqui o príncipe da paz O leão da tribo de Judá A raiz de Davi Aquele que foi morto E reviveu Ele vive Ele reina Ele é Senhor de nossas vidas Ele ressuscitou para estar aqui nessa tarde E o Espírito Santo que Ele prometeu Também está aqui E estará conosco todos os dias Aleluia E dizendo isso como já disse Então vamos para o 21 Disse-lhe pois Jesus outra vez Paz seja convosco de novo Assim como o Pai me enviou Também vos envio O 22 E havendo dito isso Assoprou sobre eles e disse-lhes Eita que momento maravilhoso Aqui é o auge Do relacionamento do Senhor Jesus e os seus discípulos Porque até aí Pedro era aquele Pedro Que todos nós conhecemos Mas Este momento Era o momento De Pedro ser regenerado Esse é o momento Que Pedro receberia O Espírito Santo Esse era o momento Que eles teriam De fato Eu diria que um Um envolvimento profundo Um conhecimento Uma participação do reino Não aquela participação externa Visível que Jesus curava e operava Mas agora algo interior Que era o que eles precisavam Eu me imagino Tomé não estava Os onze Os onze Olhando para o mestre E o mestre dizendo Olha o Pai me enviou Agora eu vos envio Mas Jesus sabia Que Pedro com espada Não ia salvar ninguém Jesus sabia Que Pedro com espada Impossível seria cumprir a missão Ardor que Jesus havia lidado De ser pescador de homens Quem sabe Pedro dizia Rapaz é difícil pescar peixe Imagine homem Mas no poder do Espírito Santo Era possível Revestidos de poder Era possível Só que para eles Só que para eles serem Revestidos de poder Eles precisavam ser regenerados Em muitas pessoas Essa regeneração É o vento É o Espírito Santo Em muitas pessoas Ele se converte O Espírito Santo Entre Aí ele olha para si Meu Deus Não sei nem como eu mudei Assim da água para o vinho O Espírito Santo É obra do Espírito Santo Louve Deus Que assim foi na sua vida E outros Em outros É gradativa Outros Entram no processo E o processo é doloroso São anos e anos Porque as vezes Tem muitos de nós Que não abrimos mão Do nosso ego Nós não abrimos mão Do nosso eu sou Eu gosto Eu faço E o Espírito Santo Está ali Sabe Dizendo É comigo É comigo Precisa de uma entrega total Entregue-se a mim Eu sou o Espírito Santo Eu vou mudar Eu vou fazer a obra Eu vou te revestir de poder Mas entregue-se Aleluia Jesus disse aos seus assim Vocês perguntam-me Do Pai Que querem ver o Pai Vocês estão todo tempo comigo Estão me vendo Estão dizendo Mostra-me o Pai Quem vê a mim Vê o Pai E quem vê o Pai Vê a mim Eu vejo aquele que Era É E sempre será O eu sou O haja A graça do Pai Revelada em Jesus Cristo Aquele a quem O Deus Todo-Poderoso Havia dito para Moisés Terei misericórdia De quem eu tiver misericórdia Eu farei passar diante de ti A minha misericórdia É uma revelação do Cristo Misericórdia Graça e perdão Eu imagino se eles estavam sentados Eu creio que Desde o momento que Jesus mostrou-lhes as marcas Lá da cruz Que ficaram em seu corpo Eles foram levantando e se aproximando Eles próximos ao Senhor E o Senhor disse a ele Recebe o Espírito Santo Vocês vão precisar Vocês vão precisar Porque eu estou enviando-vos como o Pai me enviou E a obra O trabalho da obra é árduo Mas eu Sopro sobre vós O meu Espírito Oh glória a Deus Oh irmão Zú A natureza do Espírito Santo É muito sensível A sensibilidade Plena Plena Tem muitos dias que nós estamos tristes E ele quer nos dar alegria E nós chegamos no culto E o Espírito Santo Vai lá Eu vou mudar esse quadro da sua vida Eu vou tirar esse quadro do coração E você e eu Estamos sentados no banco Dizendo Eu sou do glória a Deus Se eu sentir E o Espírito Santo fala Dá glória a Deus Que eu vou Mudar esse quadro Eu vou entrar no seu coração E você vai começar a sentir E outro diz Por que eu vou dar glória a Deus Porque o irmão está mandando Misericórdia Crente Você precisa receber o sopro Do Espírito Santo também Aleluia Você está precisando receber o sopro Do Espírito Santo Aleluia Aleluia E o Senhor Jesus está aqui nessa tarde Aleluia Essa casa vazia Esse coração vazio Esse coração triste Esse coração que precisa de mudança De transformação Jesus está dizendo Vai aí Abre a porta do coração Que eu vou soprar Eu vou soprar Como eu soprei Sobre os discípulos O meu Santo Espírito E vão mudar Vão regenerar A sua vida Tem dias que nós chegamos na igreja Cantando como diz aquele hino Toma os pedaços do meu ser Não é Nós chegamos só os cacos Aí nós temos duas opções Ficar lamentando pelos pedaços Ou dizer Senhora Junta os pedaços E faz um vaso novo Aleluia Quem tem o Espírito Santo Quem já passou pelo processo Da regeneração Ele não se conforma Com essa situação Ele diz logo Jesus Eu entreguei a minha vida a ti Eu entreguei os meus caminhos a ti Eu entreguei-me a ti Por inteiro E por que essa tristeza E começa a falar Não com Jesus Nem com o Pai Ele começa a falar Ah o Espírito Santo E começa a dizer Espírito Santo Onde tu estás? Cadê você? Aquele Espírito que Jesus soprou Sobre a minha vida Quando ele o aceitei Como salvador da minha vida Aquele Espírito Santo Que ele soprou na minha vida Quando eu nasci de novo Nasci da água E do Espírito Santo Aonde estás Espírito Santo? E o Espírito Santo vai dizer Para você bem suave Lá no fundo do meu coração Dizer olha Você está me procurando No ambiente físico Você está me procurando Em pessoas Você está me procurando Em louvor Você está Procure-me Dentro de você Procure-me Dentro do seu coração Porque De lá Eu nunca saí Ainda que você Não perceba Ainda que você Não se entregue A mim Ainda que você Não entregou-se a mim Na totalidade Mas eu Desde o dia Que eu entrei na casa Eu nunca me ausentei Aleluia Oh louvado seja O nome do Senhor Foi falado aqui Nesta manhã Sobre Nós vivermos O passado E falar do passado Está entendendo Mas Tudo que aconteceu No passado Foi bom Para não cometermos Os mesmos erros Que fazíamos No passado Mas tem muitas coisas Que fazíamos No passado Que temos que tornar A fazer Tem muitos hábitos Antigos Que nós temos Que tornar A fazê-los Eu Lá na minha igreja Que eu sou pastor Eu falo Sempre Ah Como eu tenho Saudade Do tempo Que os cristãos Chegavam na igreja E vinha e ajoelhava Ao redor do público Infelizmente A maioria hoje Chega e Vira as costas Para o público Olhando para a porta E fica Eles vinham Para o altar Ajoelhavam Ajoelhavam Eu na minha Na minha juventude Fui líder de jovens Muitos jovens O culto de jovens Era ao domingo Aos domingos Seis horas da tarde Estavam todos lá Tinha época de ter Sessenta Cem jovens Eu Jovem também Líder deles Estava lá Eles iam chegando Na igreja Saudando e vindo E ajoelhavam todos Jesus Ele quer soprar Mas O ambiente Quem constrói Somos nós Jesus Não mandou Os discípulos Irem Para o cenáculo Foi decisão Deles Eles que propiciaram O ambiente Construíram o ambiente Estavam ali E Jesus Chegou a ele As vezes nós queremos Que o Senhor Venha fazer Aquilo que nós Temos que fazer O Espírito Santo Ele está dentro De você O Espírito Santo Está aí Dentro de você Jesus Sabendo que Sabendo que sem ele Sem o Espírito Santo Nós Como igreja Não seríamos Jamais igreja Ele disse aos seus Olha eu não vos deixarei Óculos Eu enviarei Um outro Consolador Aleluia Quem está sentindo ele aqui? Os irmãos lá do fundo Estão sentindo ele aqui? As irmãs lá do fundo Estão sentindo o Espírito Santo aqui? Aleluia Você que está levantando a mão Dando glória a Deus Sem o Espírito Santo Você jamais faria isto? Sem o Espírito Santo Você não estaria aqui? Aleluia E o Senhor está aqui Soprando O seu Espírito Sobre este lugar Dei de ontem Dei de sexta-feira Porque Os adolescentes Se reuniram Oraram Buscaram a Deus Consagraram E prepararam Na oração No jejum Prepararam esse ambiente Para que esse evento Acontecesse E agora é fato Ele está acontecendo Vocês fizeram A vossa parte O Senhor está fazendo A dele Ele diz A casa está pronta Vocês estão prontos Então agora Receba O Espírito Santo Recebe 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 Oh bendito Oh bendito Oh bendito e Santo Vamos aqui em Atos Capítulo 1 Bendito é o nome do Senhor Aleluia Quem está sentindo Quem está sentindo a chama Ardento Dentro do coração Quem está sentindo a chama Que queima Oh glória a Deus Atos capítulo 1 Verso 49 Oh bendito é o nome do Senhor Aleluia Oh glória a Deus Quem já encontrou Diga a mim Oh glória Quem já encontrou Diga aleluia Vamos primeiro 40 Deixa eu me ver aqui Por favor Oh irmão Oh louvado seja o nome Do Senhor Jesus Atos 1º 8 Perdão Não é 49 Atos 1º 8 Todos encontraram Ou vamos a partir do verso 4 Do capítulo 1º de Atos E estando com eles Determinou-lhes Que Não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem A promessa do Pai Que de mim Ouvistes Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizados Com o Espírito Santo Não muito depois Desses dias O verso 7 Não vos pertence saber os tempos Ou as estações Ou as estações Que o Pai estabeleceu Pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude Do Espírito Santo Oh glória a Deus repetindo Mas recebereis a virtude Do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E serveis Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Como em toda a Judéia E Samaria E até Os confins Da Terra Aleluia Levante a mão E dá glória Olha irmãos Eu passei um período Da minha vida Ainda na minha juventude Íamos ao monte Subíamos ao monte Como queira dizer Constantemente E eu Ia para o monte Levado pelo vento Daqueles que me influenciavam Influenciavam Que eram muitas as pessoas Tinha um Que eu a princípio Admirava Depois não mais Ele tinha olhado Do meu lado Um dia na madrugada Eu ali Jesus Tem misericórdia Jesus Ele começou a orar assim Senhor Eu quero ser um tanque Senhor Eu quero ser um tanque Eu parei de orar Eu falei Meu Deus Que ousadia Aí ele disse mais ao Senhor Senhor Não é para passar Por cima do meu irmão É para metralhar o diabo Eu falei Ah Aí eu não a suportei Eu comecei a rir Ele parou de olhar Ele olhou para mim e falou Por que o irmão está rindo? Eu falei Oi irmão Está difícil Se tu está pedindo Está difícil Eu falei Praticamente impossível Mas é a sua fé Aí ele olhou para mim Com os olhos Irmão Josué Onde eu errei Eu falei Irmão Se eu fosse Se eu mudava um pouco Essa oração Aí ele disse Não Eu vi um irmão Orando assim Eu achei bonito Por isso que eu oro Desse jeito Ah meu Deus Meu pai Quantos e quantos Sem noção Quantos estão por aí Sem noção Eu conversando Eu conversando esses dias Com um jovem Lá no Amazonas Ele deu uma certa igreja Aí ele falou assim Olha Eu fui em uma certa reunião E lá eu vi muitas pessoas Como eles disseram lá Cheio do Espírito Santo Mas eu nunca tinha visto isso não Aí eu falei Na sua igreja não tem essas coisas? Ele não Lá na igreja ninguém nem sabe O que é Espírito Santo Eu falei Ah meu Deus Eu falei para ele Afinal Aonde tu congrega É a igreja mesmo? Como que nós vamos testemunhar De uma coisa Que não vimos Que não participamos Como? Os discípulos para Serem testemunhas Até escreveram Eles viram Participaram Fisicamente Depois espiritualmente Também Nós estamos falando sobre isso Agora nós Não temos Nunca vimos Jesus Mas não somos céticos Como Tomé Somos participantes Desta graça Dos mistérios do céu Conhecemos muito bem Quem é o Espírito Santo Porque Ele está em nós Ele vive em nós Aleluia Somos participantes Deste mistério Glorioso Do Senhor Aleluia O Espírito Santo É Deus próprio O Espírito Deus Ativo Em nossa vida E dizendo Eu vou te capacitar Para ser Testemunha De Jesus E quando nós Começamos a fazer algo O Espírito Santo Não, não Não é assim É por aqui Leia mais a palavra Vai pela palavra Quando esquecemos da palavra Mais lemos Ele nos faz lembrar E o Espírito Santo Nos orientando Nos guiando Agindo em nossa vida E nós damos testemunho De Jesus Começamos a falar Ele é bom Ele é maravilhoso Ele salva Ele cura Ele batiza Com Espírito Santo Mas como você sabe Ele já me curou Ele já me salvou E Ele batizou-me também Como Espírito Santo Eu sou batizado Como Espírito Santo E com fogo E eu falo em língua estranha Em qualquer lugar Ou vocês são daqueles crentes Que língua estranha É só na igreja É só no dia do Pentecoste Não O cristão Cheio do Espírito Santo Pentecoste Na vida dele É 24 horas por dia Ele ainda faz hora extra Ele está no banheiro Tomando banho Ele fala em língua estranha Quantas vezes nós pegamos O nosso carro Saímos pelas avenidas Para nos semar Para ouvir do louvor Ou um testemunho Ou uma pregação E de repente Estamos sozinhos Dentro do carro Falando língua estranha Ah, que coisa gostosa Do céu Para a nossa vida Oh, bendito E santo Oh, irmãos Eu vou encerrar contando Eu fui batizado Com o Espírito Santo Ainda criança Em uma vigília De final de ano Não lembro o meu ano Mas Muitos anos atrás Antes de eu ser batizado Naquela semana Na semana que fui batizado Para ser objetivo Eu estava No sítio Onde nós morávamos E eu estava Sozinho Em determinado lugar E eu Sem entendimento Sabe Era aquilo que Eu não era participante Mas eu Cresci vendo Mas eu não conhecia Eu estava Naquele determinado lugar Até colhendo milho Eu estava com os meus pais Colhendo milho Eles foram E eu fiquei para trás E Eu parei um pouco Olhei um pau assim Aquilo veio no meu coração Ajoelha e ora Aí eu falei para mim mesmo Orar Orar E aquilo falou mais forte Ajoelha e ora Ora, ora, ora Meu Deus Como todo servo fiel Ajoelhei naquele pau E comecei a orar Não sabia Não tinha Sem noção Do que era oração Mas eu lembro assim Que eu estava orando Jesus e tal Aí eu sim falei assim Jesus Eu ainda sou pequeno Mas Quantas crianças Já vi batizado Com o Espírito Santo Por que o senhor Ainda não me batizou Também com o Espírito Santo E eu falei assim Jesus A coisa mais linda Que eu acho na igreja É ver os irmãos Falando língua estranha E tinha um irmão Que falava língua estranha Que eu admirava E eu ainda disse Jesus Eu quero falar língua estranha Igual fulano Eita Maravilha Irmão Eu senti O Espírito Santo Foi tomando conta Da minha vida E eu comecei A sentir o Espírito Santo Sozinho Ali Não era na mata Mas no mato Aí começou A me dar um medo Um medo Um pavor Eu escutei Que vinha da mata Assim como se fosse Gado Solto Aquele gadarisco Que vinha correndo Assim derrubando tudo Eu ali levantei Saí correndo E dizia comigo O que aconteceu Eu disse Será se Os crentes Mais antigos Eles não falavam Assim propriamente O Dizia O inimigo Das nossas almas Eles Não insistiam Em falar propriamente O nome do inimigo Eu disse Será se o inimigo Roubou minha bênção Jesus Eu não vou perder Minha bênção E passada alguns dias A vigília do final do ano Lá na igreja da minha infância Tinha galeria Como aqui Eu estava lá na galeria Lá no último banco E quase meia noite O pastor disse assim Eu quero todos Que não são batizados Aqui à frente Porque Vamos ungir com óleo E vamos orar Para Jesus Batizar com o Espírito Santo Aí Aquele monte de crente Vem na frente Aí ele chamou Todo o ministério Os pastores Enfim E começaram a orar Para Jesus Batizar com o Espírito Santo E de repente Ele começou a contar Já tem um Já tem dois Aí disse Já tem nove Batizados com o Espírito Santo E eu lá Bem aqui Na galeria Olhando Aí eu disse Quer saber de uma coisa Tem nove E o dez Vai ser eu Eu desci da galeria Vi na frente Ajoelhei Onde todos estavam Quando eu levantei A mão para cima Jesus me batizou Com o Espírito Santo Aí eu lembro Que o pastor Diz assim Dez O décimo É uma criança Olha aqui Ele disse É o filho Do presbítero Cícero Celestino Aí ele me pegou Nos braços E me colocou Aqui em cima Do pulpo De eu Falando língua Estranha Cheio Do Espírito Santo Revestido De poder O meu pai Chorava A igreja Chorava A minha mãe Chorava Todos choravam E diziam Olha Ele está cheio Do Espírito Santo Aleluia Levante a mão E dá glória A Deus Que Jesus Pode batizar Como Espírito Santo Aqui nessa tarde Também Ah pastor Por que eu ainda Não recebi Porque não pediu Porque não pediu Pedes com fé Pedes crendo Sabe Eu oriento Muitas pessoas Quando vou orar Para Deus Batizar com o Espírito Santo Sabe Aquelas que vem Para receber o batismo Com o Espírito Santo Fica Misericórdia Jesus Não sei o que Jesus Dificilmente recebe Quem recebe Vem para frente E fala Senhor É hoje que o Senhor Vai me queimar Com esse fogo É hoje que o Senhor Vai me batizar Com o Espírito Santo E com fogo Então Eu vou ficar Só glorificando Até o momento Que o Senhor Me encher E comece A dar glória E 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 glória De repente A sua língua Muda De repente O Senhor Toma a sua boca E você vai começar A falar em línguas Aleluia O Senhor está dizendo Que o novo tempo Chegou O novo tempo Da igreja em Curitiba Em todo o Brasil É um novo tempo É uma dispensação É um vento Que está soprando Em nome de Jesus Igreja Aproveite Os ventos Estão soprando Aqui E este vento E este vento Vem do céu É Jesus Que está soprando E dizendo Recebei 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 O Espírito Santo Eu conversando Com um certo pastor Esses dias Que visitou A igreja E ele começou A dizer-me assim Eu prego Não sei aonde Eu prego Todo dia Eu estou pregando Num lugar diferente Falei De que igreja o senhor é? Não, não tem igreja não Aonde me chama Eu vou Aí eu curioso Que sou Eu disse a ele O senhor é batizado Com o Espírito Santo? Ele Não sei nem o que é Esse negócio De Espírito Santo Aí eu falei Acabou Não preciso saber mais de nada É o fim É o fim Alguém que fala Do que não sabe Não conhece Não sente E está Está por aí Está por aí ensinando E muitos desses Arrastam multidões Falando de que ele não conhece Falar de Jesus É para quem é testemunha Falar de Jesus É quem entrou no processo E o processo Começa pela regeneração O processo começa Tem que nascer de novo Meu filho Tem que mudar de vida Tem que nascer da água E do Espírito Aleluia Oh bendito Bendito Eu vou contar-lhes também Como o dia que eu recebi O dom de variedade de línguas Nós começamos uma campanha No monte 21 sábados Em três irmãos Quando nós começamos Quando nós começamos a campanha Aquele que era o mais experiente Nos orientou Nós vamos fazer um propósito De 21 sábado E nesse momento Em silêncio Cada um pede A benção Que você quer receber Nessa campanha Eu em silêncio Disse Jesus Eu falo em língua estranha Mas bem fraquinho É difícil A Bíblia fala de donze Eu quero esse dom Jesus Eu quero Eu quero falar em língua estranha Como uma irmã Que eu sempre orava Na casa dela Que aquela irmã Quando eu começava A falar em língua estranha Uma hora ela estava orando Outra hora ela estava cantando Mas tudo em mistério Eu ficava maravilhado Com aquilo Eu dizia Olha como a irmã Fala em língua Por Jesus E nós começamos Primeiro sábado Ô irmão Tinha um irmão Que orava comigo Com todo respeito A todos nós Eu nunca vi uma pessoa Que orava como aquele Pastor Gerson Nós dobrávamos o joelho Meia noite Tinha dia sete da manhã Eu estava assim andando E ele estava lá de joelho Do jeito que ele começou Ele estava de joelho Orando no mesmo tom Na mesma intensidade O sol estava saindo No rosto dele Ele estava lá As lágrimas caindo Aquele irmão orando Ô glória a Deus Que coisa linda Que coisa maravilhosa Tem muito de nós Assim que diz Ai eu não consigo orar Uma hora Meia hora Quinze minutos Eu não consigo É intimidade Meu irmão Falta intimidade Falta comunhão Falta ser amigo de Deus Como Abraão Falta ser amigo de Deus Como Moisés Falar com ele Cara a cara De joelho no pó E dizendo Senhor A minha oração Não é o monólogo A minha oração É muito mais Porque eu não vou ficar Aqui falando Sem resposta Eu vou falar É um diálogo Eu falo contigo Eu me calo E o Senhor Dá a resposta E o Senhor É muito mais A minha oração A minha oração Eu falo obter E o Senhor Eu falo A mistério De canto De canto Eu me calo Eu não consigo orar Eu falo Eu falo Para mim Eu falo 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 Resumindo, foi um sábado, foi segundo sábado Foi os 20 sábados No último sábado Sabe o que nós fazíamos no inverno lá da Amazônia Que quando começa a chover não tem hora para parar Colocavam a roupa seca em uma sacola plástica Ia para a chuva no monte Lá tinha uma cobertura, vestimos a roupa seca Orava na hora de sair, vestia a roupa molhada Porque as vezes a chuva ia a noite toda E esse dia como o outro Chuva, 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 chuva Nós entramos no meio da mata Chuva, chuva, chuva E eu dizendo, meu Deus, é o último dia E começamos meia noite Orar como sempre E orando, e orando, e orando, e orando, e orando Quando era assim, umas 5 da manhã Eu ainda estava de joelhos só Misericórdia, Jesus O meu propósito Oh, glória Não quero que olhem para mim como se eu seja assim Algo além de vocês, não Somos todos iguais Mas é uma experiência que eu compartilho com todos vós Eu ouvi Eu ouvi uma voz que estrondou assim no meio da mata Que dizia, chegou o momento, a hora da sua bênção Aí eu, no meio da mata Com os olhos abertos Ou fechados Não faz diferença Porque nenhuma luz havia Eu olhei para cima E fiquei assim Esperando a bênção Que o senhor disse Chegou a hora Irmãos Eu vi Uma mão Eu não vi varão Não vi anjo Eu vi uma mão Ou na verdade Duas mãos Que veio ao meu encontro As vestes Eu vi só Os punhos As vestes brilhavam Uma bandeja Um cálice E um copo Aqueles utensílios não eram Como estes Que a gente vê Porque as coisas do céu É tudo diferente É tudo diferente As coisas do céu Quando a gente vê Impacta É tanto que eu estou falando para vocês Coisa de mais de 30 anos atrás Aquele varão Chegou bem assim Sobre a minha cabeça Ele pegou Encheu Aquele copo E chegou sobre a minha cabeça E disse assim Recebe a sua bênção E ele começou A derramar um líquido Sobre a minha cabeça Brilhava como o sol Aquele líquido precioso Era como se fosse O ouro derretido Mas não o ouro dos homens Não o ouro daqui Um ouro do céu Ele começou A derramar Sobre a minha cabeça E disse assim Eu vou fazer muito mais Do que você pediu Comece a falar Em outras línguas Irmãos Para resumir Esse dia Era 11 horas E eu ainda estava falando Língua estranha E os companheiros dizendo Já é 11 horas Vamos para casa E eu fui para casa Montei na bicicleta E fui Para casa Falando em língua estranha Cheguei na minha casa Falando em língua estranha A minha mulher Me abraçava Começou a falar Língua estranha Aí eu disse A minha mulher Hoje lá no monte Esposa Jesus me visitou Agora eu recebi o dom E tem uma coisa Deus falou também Que agora A partir de agora Eu tenho o dom De revelação Eu posso orar Por revelação Na congregação Que a gente dirige Aí eu falei para ela Olha Deus Disse-me mais Que o dom Que ele me deu Por eu estar no monte Esses 21 dias Você recebe também Recebe o dom De revelação Porque Jesus Já te deu também Naquela noite Eu cheguei na congregação Eu estava tão empolgado Que sete horas Já peguei o microfone Hoje eu vou abrir o culto Vou pregar Hoje é eu Que vou fazer a obra aqui Eu comecei a orar Orar E eu estava orando A minha esposa Bateu nos meus ombros Levanta e vem expulsar Três pessoas endemoniadas Que já estão aqui No banco da igreja Oh meu Deus A gente planta pouco Colhe pouco Se plantarmos mais Colheremos mais Pouco a gente ora Pouco poder Pouco a gente busca Pouco tem Mas ore mais Busque mais Santifique-se mais Aquilo que os homens Estão fazendo lá fora Eles se extravasam Eles vão ao limite Para ser o melhor Quem vai para a rede social Ser influenciador Ele estuda Ele faz curso Para influenciar Para ganhar dinheiro E ser o famoso E nós quando entramos Da igreja Não, não Se eu for faxineiro Do céu Já é suficiente Pare com isso Pare com isso Jesus te chamou Para muito mais Do que aquilo Que você imagina Jesus vai fazer Muito mais Daquilo que você Pede jovem Jesus vai fazer Muito mais Daquilo que você Imagina Jamais passou Do seu coração Aquilo que o Senhor Tem para você Oh meu Deus Eu falo muito Outra experiência Uma certa ocasião Como de costume Subindo ao monte Nós íamos para o monte Não levava água Não levava leite Não levava Porque muitos Aqueles que estavam Do jejum parcial Tudo em tudo É total É total Eu aprendi Tudo é total Na totalidade Deus não quer por metade Por parcialidade É total Aí é Nós estávamos entrando Para orar no monte À meia noite E uma equipe Vinha saindo E os irmãos que passaram Saindo do monte Saindo do monte Nós que entramos No monte Para orar E a gente Saudando os irmãos Sem conhecer Sem saber de onde era E sem ver Porque no escuro Ninguém via ninguém Aí um irmão Pegou na minha mão E segurou Segurou Tentei Segurou Aí Deus Para muita gente Olha aí O que estamos Vivendo Neste dia Aleluia Olha aí Olha aí Jovem Olha aí Adolescente O que Deus Tem a fazer Em sua vida Fique de pé Igreja